E esse paciente mentia, omitia a verdade, ficava caladinho se fazendo de santo, e eu ficando doido, descabelado pra tentar descobrir o que esse infeliz tinha. Eu ficava numa situação difícil, tanto com ele, com a família, com as pessoas envolvidas nisso tudo. Gente, fica comigo, porque a história de hoje está sensacional. Olá, sou o Rafael Freitas, e hoje eu vou contar pra vocês a história de um senhor que ia ao consultório com aquele tanto de morredeira que geralmente dá no povo, e escondia o que ele realmente fazia e me deixava desorientado. Te convido também a se inscrever no canal, ativar as notificações, e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, gente, eu sempre falo pras pessoas que mentir pro médico ou omitir a verdade, não falar realmente o que acontece com você, é uma das piores covardias que se pode fazer, eu acho que com qualquer pessoa. O médico, ele precisa saber do que você fez, ele precisa saber da sua realidade, ele precisa saber a sua verdade pra montar o raciocínio clínico na cabeça dele, pra juntar as pecinhas e dar o seu diagnóstico. Sem essa história clínica, que a gente chama de anamnese, sem entrevistar o paciente, sem saber realmente o que aconteceu com você, fica muito difícil você saber o que tá acontecendo. Muito difícil saber o diagnóstico certo do que você tem. Muita gente fala assim, ah, eu não gosto de cuidar de criança. Realmente, quando você vai atender crianças, ou você vai clinicar crianças, muitas crianças que ainda são muito novinhas, não conseguem falar. Então você precisa só olhar olho, garganta, febre, coisas que o corpo da pessoa demonstra pra você ter uma noção do que ela tem. Cachorro também, animais, vaca, cachorro, cavalo, eles não falam, você precisa ver. E nós, seres humanos, que somos mais adultos, quando estamos mais adultos, que a gente sabe falar, dizer o que a gente tá sentindo, é uma... Você enriquece, você facilita muito a vida tanto do médico quanto a tua, porque você fala que você tem o médico junto com o teu exame clínico, com o que ele tá vendo na sua frente, e aí faz um diagnóstico mais certeiro. Tanto é que muito médico bom, ele é bom realmente por quê? Porque ele sabe conversar, ele sabe extrair do paciente a verdade que o paciente precisa dar pra ele. E muitas vezes o médico precisa o quê? Ele precisa ganhar confiança do paciente pro paciente contar a verdade. Porque muitas coisas que você precisa falar, às vezes são coisas delicadas, que você precisa ter confiança pra contar. Esse paciente foi assim, tava eu num dia de consultório, tava tranquilo aquela semana, era uma semana de festa lá nessa cidade que eu trabalhava, então tava bem tranquilo lá no postinho, aí de repente chegou, esse senhor acompanhado da filha, a filha muito brava, dava pra ver que a filha mandava fazer o que queria nele. Aí ele chegou, um senhorzinho também da cara muito fechada, sentou na minha frente, falou, doutor, eu vim aqui por quê? Tô com a minha pressão desregulada, de vez em quando minha pressão sobe, de repente a pressão fica boa, e eu também sinto umas coisas ruins, eu tava caminhando com o meu genro, de repente minhas viças escureceram, caí pro chão e foi aquela loucura, eu fui pra pronto-socorro, não tinha nada, e eu tô passando mal, e eu não sei o que acontece. Aí eu já pensei na hora, né gente? Coração, né? Comecei a ver, e o coração do senhor? Não, fiz um check-up, tá tudo normal. Qual check-up? Aí vem também uma coisa muito interessante. Tem gente que vai, faz exame de colesterol, faz exame de um eletrocardiograma, tira uma radiografia de tórax, aí o médico, ah, o senhor fez um check-up, tá tudo ok. Não tá ok não. Eu já vi gente se infartando com o eletrocardiograma normal. Eu já vi gente se infartando com exames todos normais. Quando você vai fazer check-up do coração, gente, são inúmeros exames que faz. Eletrocardiograma é o exame mais simples, mais bobinho que se faz. Tem muitos outros exames que se fazem hoje em dia. Então, muita gente fala assim, ah, eu fiz um check-up cardíaco só com eletrocardiograma e só com raio-x. Não é assim. Então, esse paciente falou que tinha feito o check-up dele. Qual que era o check-up dele? Eletrocardiograma e radiografia de tórax e exame de colesterol. Tava um pouquinho alterado, mas não muito. Quer dizer, precisava de mais coisas. Então, por aí eu já virei pra eles e falei assim, ó, o seguinte, o check-up que o senhor fez do coração é um check-up muito simples. O senhor precisa fazer um check-up mais aprofundado. Aí a filha contou que há uns quatro anos ele tinha feito o check-up com tudo, com teste de esteira, com tomografia, com um monte de coisa, e tava tudo ok. Então, beleza, fiquei menos preocupado. E aí comecei a esmiuçar o que o senhor faz, levanto como bem, faz caminhada e namoro bastante, não sei o quê, não sei o quê. Porque, gente, eu revirei aquele homem, pedi vitaminas, pedi não sei o quê, não sei o quê, fui achando algumas coisinhas alteradas, mas não que justificasse aquele quadro dele. Então, já pensei, gente, pode ser algum problema neurológico. Aí, vamos, não, a gente não vai mais em lugar nenhum. A gente vai ficar por aqui mesmo, porque a gente não quer gastar, porque eu acho que não tem nada na cabeça. Gente, nós médicos, quando nós estamos na linha de frente, ou seja, nós somos os primeiros médicos que quando alguém sente alguma coisa, vai. Que é a atenção primária que a gente chama. Ou seja, é o primeiro médico que você vai. Nós não temos conhecimento aprofundado de todas as áreas. Nós temos um conhecimento básico de todas as áreas. E aí, quando o negócio começa a complicar, a gente tem que encaminhar, saber encaminhar pro especialista certo. E aí, muitos pacientes não entendem isso. Então, ah, porque gosta do médico, porque sente confiança no médico, quer que o médico faça. Não adianta, o médico não tem conhecimento. A gente não estudou aprofundado todas as doenças. Nós estudamos a parte básica da medicina. A parte básica de todas as especialidades. Agora, senão eu não precisaria ter especialista. E aí, esse paciente falou que não queria, porque não queria, não queria, não queria, porque não queria em outros especialistas. Eu pensei assim, falei, gente, esse homem deve estar escondendo alguma coisa. Porque quando eu falava de encaminhar ele, ele já não queria. Mas ele queria resolver o problema dele. E aí, gente, eu acho que foi mais ou menos umas 3, 4 semanas, esse homem, e eu pegava livro, estudava e pegava artigo científico e mandava mensagem pra amigo meu, pra geriata, pro diabo, a 4, nada. Ninguém falava, Rafael, não sei, será que não é psicológico? Será que esse homem não acha? Eu falei, não é, porque cai pro chão. Tá junto com alguém e despenca, cai pro chão. É síndrome do pânico? Ah, não, não é síndrome do pânico. É, gente, eu fiquei desorientado. Porque eu fiquei naquela... Falei, não, eu vou encaminhar o senhor. O dia que eu falei pra ele que eu tinha que encaminhar, que eu não conseguia fazer mais nada por ele, eu falei, ó, não consigo fazer mais nada pelo senhor. Eu já tava ficando doente. Aí ele virou pra mim e falou assim, doutor, é o seguinte, eu precisava conversar com o senhor, mas no particular. Aí nisso a filha dele virou pra ele meio brava assim, porque nisso, gente, ia uma filha, depois ia outra filha, aí um neto, várias pessoas iam com ele, mas essa filha dele era mais brava. Aí ele falou, doutor, eu precisava conversar com o senhor em particular, só eu e o senhor. Aí eu falei, não, beleza, né? A filha dele olhou e falou, ai pai, mas que isso, não confia mais na filha? Aí eu virei pra ela e falei assim, não, deixa nós sozinhos, é papo de homem aqui agora. Aí a mulher levantou, saiu, aí ele virou e falou assim, doutor, é o seguinte, eu tô tomando um remedinho que um amigo meu tá me dando. Aí eu olhei pra ele assim e falei, desde quando? Ele falou, não, já tem mais ou menos uns dois meses. E eu acho que esse remédio tá me fazendo mal. Gente, vê se não dá vontade de enforcar uma criatura dessa. O excomungado sabia que era o remédio que tava fazendo mal pra ele, porque o homem tinha uma vida super saudável. De repente começa a passar mal depois que começou a tomar um medicamento. Gente, é óbvio, você precisa ser médico, você precisa ser farmacêutico pra entender isso. Gente, ninguém precisa ser um gênio da medicina pra saber que uma coisa que você tomou agora e começou a passar mal depois, é isso que tá te fazendo mal? Provavelmente é isso. Eu falei, mas que remédio que o senhor tá tomando? Aí ele já tirou do bolso dele lá um pacotinho, eu olhei, Gente, era um remédio natural, né? Tido como natural ali. E aí aqui já também abre uma coisa muito interessante pra todos vocês. Muita gente pensa que porque é natural faz bem. Gente, não é assim não. Veneno de cobra é alguma coisa natural. Tem muitas plantas na natureza que são plantas venenosas. É natural e mata a gente. Então tem que tomar muito cuidado com a origem de alguma coisa que é natural. principalmente com coisas naturais que não se tem muito controle da fabricação, de como que faz. Porque assim, quando você vai na farmácia e compra um medicamento lá da farmácia, aquele medicamento pra tá ali, ele tem que ter autorização da vigilância sanitária. Então assim, ele é controlado pra tá ali. E muita coisa natural é meio clandestina. É feita no fundo de quintal mesmo. Muitas coisas clandestinas também tem ali. É muito controladinho, bonitinho. Mas a grande maioria não é. Pode matar alguém e fazer muito mal. E era esse tal medicamento que ele tomava que tava fazendo mal pra ele. Aí eu fui olhar aquilo. Era uma fórmula louca dos negócios pra melhorar a testosterona, pra fazer não sei o que, melhorar a virilidade do homem, né? Eu falei, mas por que o senhor tava tomando isso? Não, porque meu amigo toma e diz que melhorou muito a parte sexual dele e eu também queria melhorar a minha. Eu falei, e melhorou? Ah, deu uma melhoradinha, só que aí piorou tudo do outro lado. Ou seja, ele começou a tomar um medicamento que desregulou o corpo dele todinho. E aí vem também, né? Porque quando ele me contava como é que ele se sentia mal, eram momentos pontuais. Então ele não tava passando mal todo dia. Ele passava mal de vez em quando. Então tipo assim, quinta-feira passou mal. Aí sexta, sábado, domingo, super bem. Segunda-feira passou mal. Então assim, na minha cabeça, na hora que eu tava atendendo ele, eu sabia que era alguma coisa que ele tava fazendo que fazia mal pra ele. Mas ele não me contava. Não tinha como eu entrar na cabeça dele. E aí eu peguei e falei assim, gente, mas é esse medicamento que tá fazendo mal pro senhor. E quem que esse amigo que dá? Dá não, na verdade. O homem vendia um negócio caro. Caro, de parcelas. Era um negócio caro. Aí eu expliquei pra ele. Falei, não, mas olha, não é bem assim. Aí eu expliquei e falei, pelo amor de Deus, não conta pra minha filha, que se não, minha filha vai matar eu, matar todo mundo. E matar, inclusive, meu amigo que vende esse negócio. Falei, ó, seguinte. O senhor me promete, então, que o senhor vai fazer duas coisas. Primeiro, que o senhor vai parar de tomar isso aí. Não vai tomar nunca mais, que eu nem sei que fórmula que é essa. Pesquisei lá na hora, tudo era um trem meio louco. Segundo, o senhor vai lá no seu amigo e falar pro seu amigo parar de fazer isso, que se não, seu amigo, ele vai ser denunciado isso da cadeia. Ele vai preso. Aí ele assustou. Falei, então o senhor vai passar medo nele pra ele parar de fazer isso, que se não, uma hora, ele vai preso. E se eu souber de mais pessoas que tá comprando isso aí, eu, infelizmente, vou ser obrigado a denunciar, porque isso aí pode matar algum paciente. A minha função é proteger vocês. Aí ele pegou e falou, não, doutor, eu prometo, eu prometo mesmo. Falei, então vai ser nosso segredo. Aí a filha dele voltou, aí eu dei uma piscadinha pra ela assim, daí ela ficou de boa, tudo. Aí na hora que ele saiu, ela quis conversar comigo em particular. Daí eu falei, não, seu pai, na verdade, tá ali perguntando alguma coisa de cunho mais sexual, dele ficou meio com medo, tal, tal. Gente, muita gente vai falar assim, ah, mas você tinha que ter contato pra filha dele. Gente, o homem, eu falava, é um idoso, mas era um idoso de setenta e poucos anos, o homem era super novo, completamente saudável, lúcido. O cara era muito inteligente. Então, eu não ia quebrar o meu vínculo com ele, porque ele tava bem nas faculdades mentais. Eu não tinha o direito de quebrar isso. Na vida dele, não entra em risco, porque ele já falou pra mim que ia parar de tomar aquilo. Aí eu falei pra filha dele, falei, é o seguinte, conversei com seu pai, tal, e outra, se seu pai continuar passando mal, você vai voltar aqui e me contar. Promete? Não, doutor, eu prometo. Porque daí o que acontece? Eu saberia que ele tinha continuado a tomar, aí eu seria obrigado a contar pra filha dela. Pra filha dele. Resultado? Eles foram embora, né? Eu conversei com a minha chefe e falei assim, olha, fulano de tal, tá? Não, ele é cheio de vender esses negócios, garrafado e vender essas coisas pros outros. Mas então faz uma visita lá e passa um medo nele. Gente, dói às vezes fazer isso, porque o cara não tava mal intencionado. Tá vendendo os remédios dele ali pras pessoas, quer dizer, na cabeça ele tava fazendo bem, mas poderia fazer mal. Então, ninguém denunciou com polícia e tudo. Não, minha chefe mesmo foi lá com um agente de saúde, conversou com ele, explicou pra ele, ele parou de vender esse medicamento específico, que era o medicamento mais forte. E aí, depois de mais ou menos uns 15, 20 dias, a vizinha dessa família foi no consultório e falou assim, Doutor de Deus, mas tem um povo que te coloca lá nas alturas, que te idolatra, que ser o melhor médico do mundo, porque onde já se viu, médico de pochinho já tá curando coisa que ninguém sabe. Falei, mas o que é isso? Aí ela explicou, a filha do meu vizinho contou, a família inteira tá tão feliz, porque o senhor resolveu o problema, nunca mais o homem passou mal, e eles viviam fazendo exames e gastando, e o senhor resolveu o problema do homem. Aí eu pensei assim, falei, gente, olha só, né? O que era a resolução do problema dele? Simplesmente ter tirado o medicamento que fazia mal pra ele, mas eu não podia contar que era isso, né? Aí depois de um tempo, ele retornou no consultório pra fazer um exame, fazer um pedido lá, e já chegou e falou, falou, doutor, nunca mais tomei aquilo, minha vida é outra, minha saúde é outra, tô super tranquilo, tô super feliz, nunca mais vou tomar aquilo, e meu amigo parou de vender também, porque ele ficou com muito medo, com muito medo mesmo de ser preso a alguma coisa. Gente, a reflexão que essa história traz pra gente são várias reflexões, igual eu já tô falando ao longo do vídeo. Primeiro, não é porque é natural que faz bem, tem que tomar cuidado. Então pega esse medicamento natural, esse suplemento, conversa com o farmacêutico, conversa com a sua família, conversa com o seu médico, sempre é bom você saber exatamente do que que se trata, como é que foi a produção disso. Todo dia a gente tá vendo pessoas tomando remédio que tá contaminado, que tá com fungo, que tá com várias coisas, porque na hora de produzir tá mal produzido, não tem especificado quem que não pode tomar, tomar muito cuidado com isso, não é porque é natural que vai sempre fazer bem, não. Segundo, não omita pro teu médico, não minta pro teu médico coisas importantes, porque você pode pôr a tua saúde em risco. Ah, mas eu não confio no meu médico, então troca de médico, porque se você já não confia no seu médico pra contar alguma coisa pra ele, pelo amor de Deus, então troca de médico, até você pegar um que você tem confiança pra contar exatamente o que que você tem. Tem que fazer isso. E aí, gente, pra nós, mais precisamente pra nossa vida, pras nossas emoções, muitas coisas a gente omite e esconde pra nós mesmos. Quantas vezes você chega num ambiente, olha alguma coisa que tá de errado, aí você fala assim, não, mas não vai dar nada não. E aquilo depois vira um inferno na tua vida. Uma pessoa que você bate o olho, hum, sabe assim, a nossa intuição, ela é poderosa. É o nosso subconsciente, na verdade, te alertando, porque o nosso subconsciente, ele faz uma leitura que o consciente não faz. Então ele consegue ver além do que você está vendo e te alerta. Olha, toma cuidado, pulga atrás da orelha com o filho, hum, tem alguma coisa aqui. É isso aí. Médico tem que ter isso com o paciente. Hum, naquele paciente ali tá tudo certo, mas tem alguma coisa ali. Acredita na tua intuição, porque isso aí pode salvar a vida de alguém, pode te tirar de algum problema. Então vamos ver, reflita na tua vida hoje, o que é que você está omitindo, o que é que você está mentindo para você mesmo, que pode estar te prejudicando, que pode estar sendo a causa do seu problema. Reflita sobre isso aí, tá bom? Agora me conte, você já escondeu alguma coisa do seu médico? Eu tenho certeza que alguma coisinha você já escondeu. Coloca aí que eu quero saber. Ou você sabe a história de alguém que escondeu, mentiu para o médico, enganou o médico, põe aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço, se cuide! E aí,